Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Mais uma vez aqui trazendo uma partida aqui na conta fake apelando. Galera, vamos fazer esses caras chorar. Vamos fazer esses caras chorar. Ih, tem ninguém na B? Ih, morreu um. Esse deve tá A. Esse deve tá A e eu vou pegar. Time de 9A. Claro meu amigo. Eu sou apelão mesmo. Tem que ser o Marcos mesmo. Cara, nem sabe quem eu sou. Eu nem conheço a minha história, rapaz. Ué? Já tá lá. Cara, tinha que ser o Marcos mesmo. É como se me conhecesse. Leg inicial, mouse. Relaxa meu filho. Pode deixar que a gente ganha. Vem. Vem com o pai. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Você vai pra onde com a SM14, meu amigo? Fire em casa. Ninguém? Ninguém? Ops. Ai não. 9A de longe é muito ruim, velho. 2B. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vou seguir a caldo do time porque eu tô um merda. Eu não tô jogando nada. Bora, meu filho. Não tem o que esperar não, filho. Ó, ó. Ó, aqui não tem o que esperar não, filho. É, tiro, porrada e bomba. Cadê o time na A? Cadê o time na A, velho? Sem kit, velho. Vamos jogar ranked. Vamos jogar ranked. Vamos jogar ranked. Empresta platino o quê, cara? Me respeita. Respeita a minha história. Vamos lá. Respeita a minha história, meu amigo. Respeita a minha história, meu amigo. Essa partida vai ser foda porque os caras lá estão jogando bem pra caraca. Vou só segurar aqui, porque eu tô sem colete, sem capacete. Sem nada, então fica bem difícil. Bomba na área B. Hotel 3, fechou. Respeita, moleque. Respeita, moleque. O time foi estuprado agora. Vamos correr atrás. Dar um boa time aqui. Pra esse cara ficar naquela. Olha o cara, velho. O cara tá 0 barra 2 e tá falando porque eu tô sem kit. Tá de brincadeira, né, meu amigo? Tá de brincadeira, né, meu amigo? Vai ser A. Será que vai ser A? Vai, vai ser A. Dois hotel, o cara falou. Porra, desista o cara. Desculpa, o que, meu amigo? Nem adiantou, filho. Bomba, bomba, bomba. Esse time não tá bom, mas o time de lá também não tá bom. Então eu acho que vai ficar no meio a meio aí, no meio termo. Só esse SaibBR. Caraca, velho. Porra, que raiva. Ai, caraca. Seguei. Vou comer, vou comer. Vou comer, vou comer. Ah. Ih, pensei que era o cara em um hotel B ao vivo. Vamos lá, vamos. Boa time! Boa time! Boa time! Mais um Ace, moleque. Vou pegar mais um Ace. Boa time! O moleque já sabe que sou eu, velho. Copa! Opa! Esse é B, esse é B. Ih, GG, filho Engolimos eles Deixa esses caras aí na frente, ó Ô, louco, mano Os caras já sabem, velho Fiz só um vídeo com essa conta aqui Vai ser A, vai ser A Ah, não, amigo Tá, vou pegar mais um esse Cara Deu o que aí? Vem aí Não, velho Bora, moleque Mais um Acesão Esse problema é, né, Flak? Ainda é 10 na fake, moleque Respeita mais um Aces Que coisa linda Ah, eu tô quase acabando Falta só duas Ó, cadê do moleque? 3.14 Já tirei a Cris da mão Pros moleque não ver Ninguém viu Morre rápido Primeiro round Ó, já falei Ah, ninguém veio Falei Ah, ninguém veio Caralho É muita bala Dessa Cris, moleque Respeita, moleque Já peguei dois Planta B Planta B, time Meu Deus Meu Deus, velho 80, 80 Grade Vai dar cara Boa Cara, eu não entendo Essa Cris O dano dela é bem baixo Bem baixo mesmo Mas Porra Ela é muito rápida Tem muita bala Vem Vem com o pai Caraca, moleque Que isso Valeu A bala não acaba Meu amigo Ih, morreu Vamos pegar a C4 aqui Já vamos dar aquela plantada Sem kit Meu Deus Da cover, time Boa, boa, boa Boa, boa O que importa é a vitória Caraca, eu tô um merda Nessa sala Quatro barra três Vou matar esse cara Que é uma questão de honra Já me matou Sai do meio Cara Eu vou entrar pela tubu Vou entrar pela tubu Porque eu sou Toma Nunca mais ruxar Ó, vai ruxar aqui Vai morrer Três, dois, um E morreu Aí, chama de wall Chama de wall Não, velho Noventa Quadrado Quadrado Mata, mata, mata Noventa dele Noventa O cara não vem Ah, velho Os caras não vem Ah, velho GG GG, uau GG Vou pegar o ace agora Vou levar três No cara descer aqui Pelo menos dois Eu pego O cara do meu time atirando O cara desse eu pego Vou pegar a costa Vou pegar a costa Vai, vai, vai Mais rápido Um pouquinho Boa, moleque Ele correu Pegue Ou ele já correu Já cheguei assim, filho Papanol Caramba C4, meu amigo C4, meu amigo GG, ganhou Se eu matar isso Eu pego o ace Peguei o ace Respeita a porra Caralho, moleque Que denso Caraca Eu tô pegando todos os ace Olha o meu Cadê como caiu Meu Jesus Isso tá certo Caralho, velho É a última Essa vai ser foda Porque os caras lá Tudo tem VIP, cara Quando eu apelar De primeira aqui Os caras vão Vão engolir nós Mas Tô nem vendo, velho Tô nem vendo, velho Vou tentar ficar com KD 3.0 Terminando a MD-10 Vamos ver se a gente Consegue fazer isso, cara Mini Ninja Eu não gosto da 9A Eu já começo de Chris Vamos lá, time Não é mais fácil Ó, um a menos lá Ó, o cara já Já pensou que eu passei Mas eu não passei Ih, ele me viu Deu ruim pra mim Pinei Ah, 75, velho Ó, eu falei O cara já Cris, ó Os caras entregaram 4K pra esse velho Vem Vem Toma 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 Tá aqui Tem um aqui Toma Ó, velho 80 Apelando, né Ele também tava Morreu Boa, time Boa, time Essa Essa vai ser difícil, velho Se o time não jogar A gente vai perder Mas Confia na Chris, moleque Confia na Chris Nunca coisa que tem De apelando aqui Ah, Chris Ó Granada neles Flash neles E morreu Fica mirado não, filho Porque senão Tu morre Será que o cara vai pensar Que eu vou dar a cara aqui Vai Vai sim Grade Vou pegar o da grade Vou pegar o da grade Não, velho 60 quadrados O time não mata, velho O A tá só, velho O A tá só O time não sabe Interpretar a parada dos Paranau Eita, ligado Ih, voltei Voltei Que tem muito smoke Tá aqui o outro O outro tá na Ih, batata Porra Porra Fiquei ouro 3 Só Perdi duas E fiquei ouro 3 Que triste Ai, meu Deus Cara É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi a segunda parte da MD10 na fake E eu não vou mais fazer esse vídeo Então Essa é a despedida É nós Tamo junto Não esquece de deixar o seu like aí Se você curtiu o vídeo Valeu Tamo junto Fui Fui Tchau, tchau.